Soou como perseguição política o afastamento do médico e ex-candidato a deputado estadual José Célio de Figueiredo do União Brasil. Ele disputou o recente empleito no último dia 2 de outubro e quando era na data de retornar aos trabalhos do hospital regional, teria, segundo ele, sido comunicado por funcionários da direção do hospital que a sua matrícula havia sido substituída. Hoje pela manhã, no caso nesta quarta-feira dia 19, doutor José Célio se pronunciou sobre o seu afastamento e também se pronunciou sobre declarações que foram vazadas em áudio, declarações estas proferidas pelo ex-prefeito João Estrela, aliado político de Fábio Tayroni, de Zé Nilo Oliveira, de Lindolfo Pires, de Gilberto Gomes Sarmento, o diretor do hospital regional, enfim, membro do grupo de situação política na cidade de Souza. João Estrela chegou a dizer na gravação a uma pessoa de prenome Itamar de que a justificativa que ele teria para o tal do Itamar naquele momento era que Zé Célio não continuaria prestando seus serviços no hospital regional simplesmente pelo fato de ser adversário político, nenhum outro argumento técnico, a não ser esse argumento político de ser adversário. Doutor Zé Célio lamentou essas declarações do ex-prefeito João Estrela, que não é funcionário do hospital, que não tem matrícula no hospital, que não exerce cargo comissionado, nem de direção, nem efetivo, muito menos efetivo no hospital regional. O hospital é dirigido pelo também médico, colega de profissão de doutor Zé Célio, primo da esposa de doutor Zé Célio, o doutor Gilberto Gomes Sarmento, que até o presente momento não se pronunciou sobre essa polêmica que se instala em Sousa desde o começo da semana. Zé Célio acredita que o grupo de situação da cidade de Sousa não o quer ver retornando ao hospital regional, porque, segundo Zé Célio, esse grupo imagina que ele pode ser candidato, tenha pretensão de disputar as eleições daqui a dois anos, no caso da Prefeitura Municipal. O médico José Célio foi substituído por um médico recém-formado, que é filho de um político que faz parte do grupo de situação. O doutor José Henrique é filho do vereador Aldeone Abrantes, ex-presidente da Câmara Municipal e atual presidente do Sousa Esporte Clube. Vamos conferir, inicialmente, o áudio atribuído à voz de João Estrela e, em seguida, alguns recortes da participação do doutor Zé Célio, hoje pela manhã, explicando toda essa problemática. Até onde eu sei, Itamar, o Zé Célio era prestador de serviço e se afastou agora para a campanha e, como ele é de partida adversária do governo do Estado, não tem como retornar, né? É o que eu estou sabendo. Ele é prestador, pediu para sair, para voltar seria um novo contrato. Como é adversário, claro que não vai se ter interesse em celebrar um novo contrato com ele enquanto ele adversário for. O caso do doutor Zé Célio, isso daí é evidente que dói um pouco, porque aquilo que eu falei, era a minha segunda casa. A gente construiu, já tinha 30 anos de trabalho ali. Evidentemente, quando você vai disputar um pleito eleitoral, que está aqui, inclusive, com o ofício encaminhado ao seu diretor do Hospital Regional, Gilberto Gomes Sarmentos, passa as suas mãos, todo leigo sabe que 90 dias antes a gente tem que se ausentar do serviço público para poder disputar uma eleição. E aqui está assinado no finalzinho de junho, né? É, exatamente. Está assinado aqui, recebido pela direção do hospital em 29 de junho. Então, julho, agosto, setembro. Exato. Justamente, coincide aqui com o período do primeiro turno, né? Com certeza. Que era para o senhor estar de volta, no caso. O senhor foi comunicado pela direção do hospital? Eu procurei a direção do hospital, entendeu? E a direção do hospital me informou que realmente não podia voltar, porque a minha matrícula já tinha repassado, tinha sido repassado para outra pessoa. Agora, quem saiu do hospital regional não foi nada mais, nada menos de uma pessoa que nasceu em Sousa, que gosta de Sousa, que é bem da Sousa e faz medicina por amor. Tenho 40 anos de medicina, 30 anos sendo exercidos dentro do hospital regional. A vida continua, e quem sabe o amanhã, quem sabe o amanhã, depois desse pleito eleitoral, se por acaso a gente pode estar numa situação que possa realmente trabalhar lá na instituição hospital regional de Sousa. A palavra final é essa aí, ó, é a que ficou. Entendeu? Eu quero dizer ao grupo político que realmente não deixou o doutor Zé Sérgio retornar, que financeiramente isso não me faz falta. A gente tem uma vida consolidada, eu e a doutora Lúcia. A vontade de voltar era de prestar serviço ao cidadão e à cidade. O hospital regional, eu sou apaixonado pelo hospital regional, porque ali, se sabe muito bem, que a gente tem uma vida lá dentro. Só tem que lamentar, não é? Isso mostra que é uma pessoa que está em Sousa mais para atrapalhar do que para ajudar, porque isso é uma forma de ajudar. Por que só esse ano foi diferente? Não lhe quiseram de volta no hospital? Eu acredito que foi baseado exatamente no que eu te falei, certo? Outra coisa, é... Quando eu fui candidato... O senhor falou aqui agora há pouco, eles temem que o senhor seja candidato em 2024. Em 2024. Eu acredito que o principal motivo é esse. E o segundo... Rapaz, vamos tirar o adversário e colocar alguém, eu não quero saber da qualificação. Alguém que seja aliado nosso. Rapaz, vamos tirar o adversário e colocar alguém, eu não quero saber da qualificação. Rapaz, vamos tirar o adversário.